A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As vezes penso, que estou sonhando Revento imagens, que se perderão As vezes vejo, você chegando Me dando um beijo E me deixando só As vezes penso em você sem querer E assim volto a viver Outra vez a paixão Dos que amam sem saber Sem poder prometer Que eu vivi no amanhã E meu amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL Do prazer em que a paz A pedra do ar A pedra do ar A pedra do ar A pedra do ar O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL E te amar ainda mais, muito mais, e te amei As vezes penso em você sem querer E assim volto a viver outra vez a paz do céu Os que amam com sabor Sem poder condecer Estou sentindo amanhã, meu amor As vezes quero voltar a viver O passado e vou mostrar nosso amor outra vez Pra poder fazer as coisas O passado e vou mostrar nosso amor O passado e vou mostrar nosso amor O passado e vou mostrar nosso amor